Oi gente, hoje eu estou com febre, por isso que hoje eu vou falar, como eu peguei essa febre, bem hoje eu tô com coronavírus, então vou passar na santa casa, e já volto ok, estou aqui na santa casa, e eu vou ver se eu vou com covid, ai ai ai, será que deu ruim, continua. E ai gente, viu, vocês acharam esse bichinho? Não? Então vou te mostrar onde ele estava, falou, olha esta imagem, então ele estava ai, falou baby.